A chuva tem deixado moradores da zona rural de Londrina isolados. Ontem nós mostramos uma estrada em Lerroville que mais parecia um rio. Hoje vamos mostrar a dificuldade de moradores de um condomínio de chacras na zona sul. E com detalhe, a prefeitura tinha acabado de arrumar aquela estrada. Em Cascalho e com muito barro, é desse jeito que crianças da região da Chacra São Miguel vão à escola, dentro do ônibus, mas puxados por um trator. Essa é a situação da Avenida Geraldo Júlio, principal acesso à comunidade, que tem 198 chacras e que não é asfaltada. O caminhão que transporta combustível também não conseguiu subir. Segundo os moradores, a cena é rotineira. Eles desabafam. Essa é a situação da estrada Chacra São Miguel, minha gente. O povo aqui da Chacra São Miguel exige muito por isso. Deixar aqui tudo obstruído a estrada e pedir para a prefeitura, para as máquinas deles, para revocar isso aqui. Tempo da política, todo mundo vem aqui pedir voto, vem falar bonito. Só que aí, nessas horas não vem ninguém que vê a nossa situação. Olha, a prefeitura foi ao local, a prefeitura arrumou com o que tinha, choveu e com a chuva foi tudo embora. Esse é o serviço que é feito na maioria das estradas rurais, não só daqui de Londrina, do Estado, do país inteiro. É o serviço de enxugar gelo. Vai lá, coloca a pedra, passa a máquina, chove um pouco e vai tudo embora. Sempre foi assim e, olha, deve continuar assim por muito tempo. Agora, lógico que é uma injustiça com os produtores rurais. Lógico que é uma injustiça com esses moradores. Só que nós temos também que cobrar das entidades, ou melhor, dos órgãos certos. Não basta ficar só em cima da prefeitura para tentar cobrar isso daí. A prefeitura não tem dinheiro para fazer uma grande obra em todas as estradas rurais. E sabe por que não tem dinheiro? Porque a maior parte do dinheiro do nosso imposto não fica na prefeitura, não fica na nossa cidade. Vai para o governo estadual, vai para a União, em sua maioria. E volta muito, mas muito pouco. O trabalho ideal nessas estradas rurais não é jogar pedra, não é fazer só curva de nível. É fazer o calçamento, aquelas pedras de paralelepípedo, as pedras irregulares. Aquilo, sim, aguenta por muito mais tempo. É muito melhor do que simplesmente jogar cascalho. Mas daí eu repito, quem tem dinheiro para isso? Vontade, pelo menos, neste caso, a prefeitura mostrou que tem. Secretaria de Obras foi lá, fez o que podia fazer, mas não adianta. O que nós precisamos cobrar é que o nosso imposto fique mais aqui, na nossa cidade. Na nossa cidade. Hoje, depois de muitos anos de desconfiança em relação à honestidade, nós temos, finalmente, uma trégua em escândalos de corrupção na prefeitura. Hoje, nós podemos, pelo menos, acreditar que, se o dinheiro do nosso imposto ficasse aqui, provavelmente seria bem investido. Salvo com uns enganos, uns erros, mas, pelo jeito, sem maldade, sem sacanagem, sem pilantragem. Então, é essa a nossa campanha, viu? Dinheiro nosso tem que ficar, em sua maioria, aqui. Daí, sim, daríamos para cobrar mais. Mas, do jeito que está, que dó dos prefeitos. Vamos lá, vamos lá.